Música Olá camaradas, meu nome é Rodrigo Mata, esse é o Giro Dissidente e bora ir chapuletar as principais notícias da semana para vocês. Se liga nessa fala aqui, nessa matéria que saiu. Economia brasileira está decolando novamente, afirma o ministro da economia, Paulo Guedes, em entrevista. Esse cara só pode estar cheirando pó, ele está pensando que o brasileiro é o quê? Ele está pensando que o brasileiro não precisa ir no supermercado, comprar um quilo de carne, comprar um gás, comprar um óleo, botar uma gasolina. Ele não está vivendo a realidade que o povo brasileiro está vivendo não. Esse cara só pode estar muito doido na droga, não tem condições não. O brasileiro está fodido, sem perspectiva nenhuma de evolução. A nossa economia está totalmente destruída e não é só por conta do coronavírus não. É por medidas neoliberais adotadas por eles, por esse governo que está aí e fica jogando só a culpa para os governos passados. Então, lógico que a situação que o Brasil se encontra hoje é uma construção de muito tempo. Não é de hoje, não é apenas de hoje que o quadro que nós vivemos não foi construído só hoje. Mas graças a essas medidas neoliberais implementadas por esse governo, que nós estamos enfrentando, é um dos momentos mais perigosos para a situação do brasileiro. Você vai comprar um litro de óleo hoje, está a 10 conto, meu amigo. Você vai comprar um quilo de carne, está a 40 conto, dependendo da região, dá até mais. Isso daí, como é que... Aí você pega o salário mínimo, sobe 50 conto, 50 reais. E galera, jacaré que dorme vira bolsa, viu? E o pior é que ainda tem gente que acredita nesse papinho. Então, ainda tem gente iludida com essa ideia de que políticas liberais vão trazer solução para a economia no Brasil. Então, é o seguinte. Esse ministro, ele está totalmente equivocado. Ainda tem o gado que vai na desse pessoal aí. E a tendência é piorar, né? Juntou com a pandemia, juntou com as medidas neoliberais equivocadas, que não se adequam à realidade do brasileiro, né? E a tendência é daí para pior, viu? Daí para pior. E já pegando o embalo nessa matéria que saiu, vamos emendar uma coisa que tem até uma correlação. Eu vou ler para vocês aqui, e aí vocês vão tirar suas conclusões, tá aí de onde vocês estão, e eu vou tirar a conclusão aqui de onde eu estou. Vou ler aqui, ó. PT sonda economista liberal para dar um perfil centrista à Lula. Essa é a manchete, né? Aí um pouquinho da matéria. A tentativa de dar um perfil centrista à Lula pode ganhar um reforço se o economista Marcos Lisboa topar a sondagem. Feita por um PTista, mais que graduado. O que é que eles querem? Que possa, o economista mais centrista, possa ajudar Lula a gerir a economia pós pandemia. O que é que a gente pode concluir com isso? Que são duas bostas. São dois governos com o mesmo pretexto e a mesma ideologia. A galera mais leiga, a galera que escolhe partido como se escolhe time de futebol, acha que a direita e a esquerda no Brasil são antagônicas. Mas na verdade não são. São duas porcarias que têm a mesma finalidade. Enriquecer as oligarquias que já estão lá em cima. Enriquecer quem já é rico e manipular, de certa forma, o pobre para que ele tenha a falsa sensação de sucesso na vida. A falsa sensação que possa ter um certo tipo de destaque na vida. Mas na verdade não. O intuito dessas duas vertentes da política brasileira, a direita e a esquerda, é foder o trabalhador. Você vê uma medida como essa. A gente vendo que o liberalismo não funciona no Brasil, que essas medidas não correspondem ao pensamento do brasileiro. E o cara quer botar um que se diz de esquerda, que se diz antagônico ao governo neoliberal que está aí. Porque é procurar um economista liberal para poder dar uma política, uma cara. Na verdade isso é para furar, isso é para agradar banqueiro e empresário, grandes empresários. Porque o pequeno empresário está se fudendo. Está se fudendo com essas medidas. Resumindo. Mais uma vez. A gente está em uma sinuca de bico. É uma faca de dois gumes. Sem solução, sem perspectiva alguma de evolução. E de melhora na vida do trabalhador. A tendência é piorar. A gente não tem uma opção. O povo ainda é alienado por culpa dessa galera aí. Que não quer que o povo tenha uma perspectiva. Você vê que hoje, até a mídia mesmo, que tenta fazer um trabalho para esclarecer mais o povo. E desalienar o povo. É perseguida. É perseguida e é... É sufocada. Sufocada de uma forma que... Só a direita e a esquerda vai prevalecer. Essa polarização dessas duas vertentes aí. Mas eu ainda acredito que agora, mesmo com essa pressão que a mídia independente está sofrendo nos últimos tempos. A gente ainda consegue passar uma... Dá uma fuga para esse pessoal, né? Dá uma fuga para essas pessoas que tenham mais acesso e se esclareçam mais para tentar fugir dessa direita e dessa esquerda. Porque são duas coisas... É a mesma coisa. É gente querendo financiar quem já está lá. Oligarquia, né? Então vamos... É... Ficar atento aí... Na próxima eleição. Até porque eu acho que não vai ter opção nenhuma. Eu não vou nem sair de casa para votar nessa coja aí. Eu não saio nem de casa. É... Agora vamos falar aqui de um assunto que circulou. Que foi durante a entrevista do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, né? Ele chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de assassino. Cara, é... É muito mal-caratismo. É muito mal-caratismo. Um cara que nem o Joe Biden, que entrou, não está nem com seis meses, e já bombardeou posições na Síria, né? Já... Você vê que o conflito em Dombássio, o conflito na Ucrânia estava estabilizado. E esses dias foi só o Joe Biden voltar ao poder. Começou as tensões novamente. O cara é líder de um país que jogou uma bomba atômica. E jogou bombas atômicas em civis desarmados. Vim falar uma idiotice dessa. Eu gostei muito da resposta do Putin. Vocês procurem aí na internet. Eu não trouxe para aqui não, mas vocês podem procurar aí que vocês vão ver. Na verdade, foi uma resposta anterior que eu gostei bastante da resposta. O cara é um mau-caráter. Na verdade, essa galera meio progressista nos Estados Unidos, Pelo menos o Trump, ele já falava as merdas que ele falava, Mas ele não precisava ficar disfarçando o que ele era, não, né? E essa galera, não. Esse Joe Biden, essa Hillary Clinton, Essa galerinha que está aí na frente do poder agora nos Estados Unidos. São tão mau-caráter que eles não percebem as idiotices que eles falam, né? Escancaram já aí e acredita quem ia acreditar. Tem gente que acredita, tem gente que acredita nessas porra. Mas enfim, eu não acredito, né? Eu sei que já cara que dorme vira bolsa. Então eu não vou acreditar nesse tipo de coisa. Eu conheço a realidade. E pra finalizar aí, galera, O dia de ensinamento dessa semana, Teve uma... Durante a apresentação do jornal Hoje, da Rede Globo, A âncora do programa, A Maju Coutinho, A falar sobre o... As novas medidas, né? Pra conter o coronavírus. Ela teve uma fala infeliz e idiota. Isso quem tá afirmando sou eu, né? Os caras me parecem que tem medo de falar isso, De cancelar as mídias, Mas eu não tenho, não. Infeliz e idiota De afirmar que o choro era livre Para as pessoas contra a medida. Ou seja, Se eu tenho que dar de comer a meu filho, Ou a minha filha, Ou a minha esposa, Ou a qualquer pessoa, E eu sou contra o lockdown, O choro é livre pra mim. Eu tô chorando, eu tô fazendo mimimi. É muito bom, né? Pra quem ganha seus 30 contos por mês, 40 contos por mês, Afirmar que o choro era livre. Tu acha que se uma pessoa que Pudesse ficar em casa durante essa pandemia, E ficar em casa coçando o saco, E ficar em casa de boa, Sem fazer nada, Ia tá preocupado com ir trabalhar? Meu amigo, Quem tá na rua, Quem tá prezando trabalhar, Quem é contra o lockdown, Não é só empresário, não. Tem muito empresário, Fala da puta aí, Que é contra, Só por ser contra. Mas tem o trabalhador, A pessoa que precisa disso pra viver. A pessoa que depende disso, Que depende de trabalhar. Então, Essa fala dessa Maju, Ela reflete, O que essa burguesia que tá aqui, Tá no jornalismo, Que tá nas profissões privilegiadas, Pensam, Eles não tão nem aí. Lógico que a doença existe, A doença é muito grave, É uma doença que paralisou, Praticamente o mundo. Mais você dizer, Afirmar que o choro é livre, Pra quem é contra, Como se, Essa, Esse choro livre, Representasse, Que a pessoa, É, A pessoa precisa, O cara que tá aí, O cara que tá, Que é contra esse lockdown, É porque precisa, Pô, Senão ele tava em casa, Quem é que não queria, Estar em casa, Durante uma pandemia dessa, Vendo pai, Vendo mãe, Vendo o familiar morrer, Quem não queria, Olha, Infeliz e idiota, O meu pensamento, Sobre, Sobre essa, 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 Esse comentário da Maju, Isso é o que ela pensa, Ela não falou da boca pra fora não, Ela pensa isso, Essa classe, Pensa isso, E faz um caricato, Faz uma caricatura, De que não pensa, Que pensa diferente, Então é isso pessoal, É, Seu judiciário dessa semana, E até a próxima. E até a próxima.